Fala, concurseiro! Todo mundo sabe que para passar no concurso você precisa estudar com constância e intensidade. Mas o que impede a gente de ter essas duas coisas? E como que a gente faz para descobrir o que está dificultando o nosso estudo? É disso que a gente vai falar hoje. Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou o coach de concursos e numa das consultas que eu faço com os meus alunos, a aluna estava contando a seguinte história. Ela tinha dificuldade de estudar. E o que ela fazia? Então ela mudava o material para ver se resolvia essa dificuldade. E não dando certo, ela pegava e mudava o método. Ela estudava por métodos diferentes, fazia questões de maneiras diferentes, estudava de um jeito diferente. Pessoal, enquanto você não descobre qual é o seu inimigo, você vai perder todas as batalhas. Ou seja, se você não entende qual é o problema que faz com que você não estude, o que te impede de sentar e estudar todos os dias, com intensidade, de como você está estudando, o que te impede de estudar de maneira estratégica, você vai continuar perdendo as batalhas. E esse é um dos problemas. As pessoas, às vezes, lutam contra coisas que não têm nada a ver. Às vezes o material está bom, às vezes até o método de estudo está legal, mas ela fica mudando, porque não é o problema dela. E ela vai continuar sem estudar, porque ela está escolhendo ali as coisas que não têm nada a ver com o que faz ela não estudar. Então, o que a gente precisa? A gente precisa entender de maneira clara e de maneira objetiva e de maneira específica o que pega para a gente, o que faz a gente não estudar. E isso é difícil, isso passa por uma autoavaliação. Muita gente não consegue. Muita gente não consegue até por falta de humildade. Às vezes eu já cheguei para vários alunos e falei, Cara, o que está pegando para você é isso. E a pessoa, às vezes, não quer reconhecer. A pessoa não quer reconhecer os nossos erros. É difícil reconhecer os nossos erros. Então, deixa eu ajudar vocês. Deixa eu trazer para vocês hoje uma maneira que a gente consiga trabalhar isso daí. Uma maneira que a gente consiga descobrir o que está pegando para a gente. Então, eu vou trazer para vocês aí um método para que auxilie você a entender qual é o seu problema e a entender de maneira específica. Porque tem uma outra questão. Às vezes a pessoa entende, mas é de maneira genérica. Deixa eu te dar um exemplo. Eu tive alunos que não estudavam. E daí a pessoa culpava quem? O trabalho. Falava assim, eu não estudo porque eu não tenho tempo. Então, esse era o problema que ela levantava. Que ela não estudava porque ela não tinha tempo. Daí a pessoa largava o trabalho e continuava sem estudar. Então, veja. Ela estava enfrentando o problema errado. O problema dela não era a falta de tempo. O problema dela era como ela aproveitava o tempo. No caso específico, o problema dessa pessoa era a falta de prioridade. Ela não conseguia priorizar o estudo como algo principal na vida dela. E, como ela não conseguia priorizar, ela fazia as outras coisas. E o problema não era a falta de tempo. Era a falta de prioridade. Então, você tem que conseguir especificar de maneira muito clara qual é o seu problema para você conseguir enfrentá-lo. Então, vamos aí ao exercício que eu vou trazer para vocês. Primeiro, eu preciso que você pegue e traga uma situação específica que você não conseguiu aquilo que você queria. No caso, estudar. Traga uma situação. Por que você não estudou? Eu vou dar o meu exemplo. Por que, às vezes, eu não conseguia estudar? Eu, às vezes... E é interessante que você pense na situação, cada detalhe da situação, para trazer mais riqueza para o teu problema. Às vezes, eu ia lá, sentava para estudar, e daí eu ia para o computador. E daí eu ia no computador e ficava muito tempo no computador. Quando eu via, passou 15 minutos, eu estava em uma página de um site X ou Y, fazendo qualquer outra coisa que não seja estudar. E perdia meu tempo. Quando eu via, eu perdi bom tempo no computador. Então, essa era uma situação muito clara que acontecia comigo. Mesma coisa o celular. O celular, às vezes, tirava meu tempo. Então, tente colocar a situação bem específica. E faça as perguntas. Por que você fez isso? Puxa, eu fazia isso, e faço isso de vez em quando, confesso hoje, porque é uma maneira de fuga. É como se fosse um cigarrinho. Você vai para fugir daquela situação que, às vezes, é desconfortante. A internet te traz isso. É como se fosse um vício. O que você pensava na situação? Eu quase que nem pensava. Então, faça essa pergunta. O que você pensava? Por que você fez isso? Qual é o motivo? Tenta lembrar o que que acontecia na situação. E por que que não deu certo o seu estudo? E quais são as consequências? Tenta lembrar disso. Tenta esmiuçar bem essa situação concreta que você está trazendo. Então, o que acabava que eu perdi é meu tempo. Eu não estudava, não aproveitava o meu tempo. Então, traga essa situação específica na tua vida para que você consiga entender o teu problema. E, a partir disso, eu quero que você vá para uma segunda fase, que é plano de ação. Estabeleça um plano de ação para que você consiga superar esse problema. Então, o meu problema era, se você for analisar, é falta de foco, falta de concentração. Por quê? Porque eu me perdi à frente a algumas coisas que chamavam a atenção, como computador, como celular. Eu sou uma pessoa que tem um problema com foco, tem um problema com concentração. Como que você pode superar isso? Qual que é o plano de ação mais interessante? Será que estudar em casa é mais interessante? Será que não é melhor estudar fora? Será que estudar com o celular é interessante? Será que... Então, você vai colocando vários pontos que você pode trabalhar para superar isso daí. Então, esse plano de ação é muito bacana. E, novamente, quanto mais específico for o teu plano de ação, melhor. No meu caso, o meu primeiro plano de ação seria estudar fora de casa, para fugir do computador. Estudar em um local que não tem computador, uma segunda opção, caso você entenda que, ainda assim, você consegue estudar em casa. Estudar sem o celular. Então, você primeiro identifica o problema e depois parte do plano de ação. Mas eu quero focar nesse vídeo mais no... Identificar o problema. Você tem que trazer o problema de maneira mais concreta possível. O meu problema era a falta de concentração, porque, na verdade, eu me desconcentrava frente a algumas coisas, como computador, como celular. E isso daí faz um pouco... Parte de quem eu sou. Sou uma pessoa que eu viajo muito, penso muito. Então, você colocar, por exemplo, marcar o horário, para mim, foi um divisor de águas no meu estudo. Então, você colocar algumas coisas concretas para fazer é muito importante. Então, esse daqui é um caminho. E, claro, sempre uma pessoa de fora falando assim, é bem melhor. Eu sou coach, eu acompanho alunos e eu falo muitas vezes para os meus alunos e às vezes dói. Falo, cara, o que pega para você é isso daqui. A tua dificuldade para você passar no concurso é isso daqui. Você precisa melhorar isso daí. Isso daí é algo científico. Existem vários estudos sobre viés que a pessoa tem dificuldade de reconhecer os próprios defeitos. Isso é natural. O que os estudos colocam é o seguinte, a pessoa sempre tem uma tendência muito positiva a se olhar. Então, ela olha para você e sempre, puxa, eu sou bom, eu faço as coisas certas, eu tenho os valores certos, eu faço as melhores escolhas. E isso deixa a gente um pouco cego para os nossos defeitos. Então, tem muito aluno que vem com defeito escancarado. Cara, o problema dele é esse daqui. mas precisa de alguém de fora para pegar e falar para ele. Então, esse é o meu papel. Mas eu deixei aqui esse exercício para que você faça e você mesmo busque entender porque, lembrando, se você não conhece seu inimigo, você perde todas as batalhas. Essa é a grande realidade para o concurso, aliás, essa é a grande realidade para a vida. Muita gente, muitas coisas, muitas até políticas públicas, elas são feitas frente ao inimigo errado. Às vezes, eu estava pensando isso para a política pública, que a pessoa está querendo criar uma política pública buscando combater algo que não é o real problema. E na nossa vida não é diferente. A gente tem que buscar os reais problemas. Com humildade, porque é essencial. Se você não reconhece seus problemas, você vai sempre estar perdendo. estudar é uma batalha diária. Você tem que, todo dia, sentar horas a fio depois do trabalho, depois de muito cansaço, com, às vezes, a tentação de querer ir para a tua família, com várias tentações, isso é muito difícil. Então, a gente tem que ter muita consciência como que a gente vai vencer. E a gente só vai vencer se entender o que pega para a gente. Beleza? Pessoal, deixa aí, deixa aqui, qual que é o teu problema? Eu compartilhei o meu, o meu é falta de foco. E você? Qual que é o teu problema específico? Faz o exercício, deixa aí, que a gente vai bater um papo também, eu vou responder todo mundo. Beleza? Me segue lá no Instagram, pô, lá no Instagram, cara, toda hora você pode estar conversando comigo, no direct, batendo um papo. Deixa lá no Instagram que você veio aqui do YouTube, que eu vou bater um papo com você. Facebook também. Conhece meu canal, minha internet, minha página na internet, www.rendimentovolts.com.br Eu vou mostrar para você lá como que eu posso fazer um acompanhamento realmente individual para que você melhore esse teu problema, a gente trabalhe com ele, você possa render mais, estudar mais e passar no teu concurso o quanto antes. Beleza? É isso daí, pessoal, e bora estudar! E aí, eu vou mostrar para você lá. E aí,